É isso aí gente, sua música salva, beijo todo mundo, realmente um prazer enorme cara, foi um ano, a gente é nele e cúmplice há pelo menos 35 anos, não era pra contar pra ninguém Mas então é muito bom saber que a gente ficou com o mesmo tesão Olha aí, eu vou fazer um convite agora a você, fora do script, um minutinho só pessoal, depois a gente conta ele pra fora Agora tá na hora do som, agora por favor, sinceramente, por favor, por favor, em respeito a música, a música, a gente já sabe essa canção Vamos cantar uma outra canção de Luiz Gonzaga Vamos cantar uma canção de Luiz Gonzaga, que é a primeira canção que todo mundo que começa a tocar flauta aprende a tocar essa canção A música começa, por favor, eu vou pedir uma salva de silêncio pra gente ouvir a Andréa Solar, Assum Preto e depois eu vou convidar o Lenine pra tocar Asa Branca com a gente aqui Oh brother, oh brother, por favor, muito obrigado Aplausos 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 Aplausos